Existia uma cidade linda, vizinha da Netoland, no mundo da imaginação. O nome dela era Kidzania. Todo mundo vivia muito bem na cidade e a amizade vinha sempre em primeiro lugar. O único problema é que as coisas mudaram, pois um monstro invadiu a cidade e tentou destruí-la. E agora, o que será que vai acontecer? Assista esse vídeo até o final. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou o Rony. Muito bem, eu sou a Gi. E se você quiser conhecer a Kidzania, essa cidade mágica, é só você vir aqui pra São Paulo no Shopping Eldorado. Beleza? Vamos começar a aventura dentro da Kidzania agora. Valeu! Adolenta, repeti, repeti, bola. Lucas, Lucas! Aconteceu um problema terrível! O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Fala devagar pra gente poder entender o que que você tá falando! Mas eu acabei de falar que o monstro entendeu! Não sei o que aconteceu! Entendeu? Não, eu só entendi não sei o que o monstro! Explica melhor isso! Lucas, o problema é que o monstro bateu a cidade! Ele vem correndo de lado e a gente não sabe o que vai fazer! Tô entendendo nada do que você tá falando, Rony! Gi, você entendeu o que que ele falou? Eu entendi sim! O que que ele falou? Lucas! Viu? Era isso! Mas eu continuei sem entender! Fala com calma! O que que aconteceu? Lucas, o monstro invadiu a cidade e a gente não sabe o que vai fazer! E agora? O que que a gente vai fazer contra esse monstro malvado? Calma! Mantenha a calma! Espera! Como é que a gente vai manter a calma? Calma! Calma! Respira! O monstro é desse tamanho! O monstro é muito malvado! Ele é enorme! E agora a gente precisa salvar a cidade! O sino do teatro! E agora vocês viram isso? Eu não falei! Eu fui me esconder! Lucas! Mas se você se esconder, a Gi se esconder e eu me esconder, quem vai salvar a cidade? Porque tá todo mundo escondido! É! Todo mundo sumiu por causa do monstro malvado! E se todo mundo sumiu, ninguém mais vai trabalhar dentro da cidade! A cidade pode acabar pra sempre! Calma! Calma! Espera! A gente precisa criar um plano pra salvar a nossa cidade! Mas como é que a gente vai salvar a cidade do monstro desse tamanho? Eu tive uma ideia! Vamos criar um time de heróis pra batalhar contra um monstro malvado! E se você aí de casa quer que a gente vença o monstro malvado, deixa o like nesse vídeo aqui! Beleza? Gente, o que vocês acham da gente criar um time de heróis agora? Sim! Quem quer ser herói aí? Grita! Eu! 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 Vamos salvar a cidade contra esse monstro malvado! Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Eu! Eu sou o Aventureiro Verde e eu tenho a inteligência! Eu sou o Aventureira Vermelha e eu tenho amor! E agora, como que a gente pode chamar esses heróis? Pensa, pensa, pensa... Um, dois, três... O Neto Tube! Olha só o que que tem aqui dentro. Filma aqui, Luiz. Tem um cenário com o meu quarto de brinquedo. Basicamente, aqui a gente usa pra aprender tudo sobre fazer vídeo pra internet. Ou seja, tem um monte de acessórios e equipamentos pra gente. A gente pode até se disfarçar, se camuflar e fazer um monte de coisas com tudo que tem dentro da NetoTube. E agora, vamos entrar dentro da nossa sala secreta e pegar os nossos equipamentos pra enfrentar esse monstro. Vem comigo, gente. Vamos embora. Ai. Tô trancado, Rony. Me salva. A sala é secreta mesmo. Lucas. O que foi? A porta é aqui. Entendeu? Desde o começo eu já sabia disso. É claro que a porta é ali, né, gente? Ela só pode ser ali. Como é que pode um negócio desse? É claro que a porta... Rony! Por que que você fechou a porta? Eu não fechei, Lucas. Ela é automática. Então tá bom. Vamos logo pegar o nosso equipamento de proteção. Vem, Luiz. Troslei. Gente, agora que a gente tá na sala secreta ao NetoTube, todo mundo pode pegar um equipamento. Vem aqui. Um, dois, três... E eu vou começar pegando o Jorge. Vem aqui, Jorge. Ai, eu amo o Jorge. Ele é muito fofinho. Ué, vem aqui, Jorge. Jorge! Lucas, o que você tá tentando fazer? Pegar o Jorge. Eu não consigo. Vou pegar o Ice então. Vem aqui, Ice. Lucas. Eu não tô conseguindo pegar nada. Lembra o que que você falou no começo do vídeo? O quê? O que que é isso aqui? O meu quarto de brinquedos. Claro que não, Lucas. Isso daqui é um cenário do quarto de brinquedos. Pras crianças, quando vierem aqui na NetoTube, poderem gravar os seus vídeos como se tivessem na Netoland. Uau! Então, vamos pegar outras coisas pra gente enfrentar o monstro malvado. Rony, o que que você vai pegar? Eu não sei. Deixa eu ver. Qualquer coisa. Ele é Luna. Mas eu acho que ela é muito bonitinha pra enfrentar o monstro, né? Já sei. O quê? Isso! Um rato! Um rato! Um rato! Mas é um rato de mentirinha. Uau! Tem certeza? Não! Sim, sim, sim! Bom! Sim, sim, sim! Trosley! É de mentirinha! Uau! Mas o monstro não sabe. É pra você assustar o monstro com esse rato aqui. Gi, você vai pegar o quê pra batalhar contra o monstro? Uau! A espada do Minecraft! Uau! Imagina, o monstro vem e você faz assim nele! Com certeza! Vai ser muito legal pegar o monstro! Louca! 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 Eu não sou o monstro! Tô entendendo nada! O que que aconteceu? Você tava todo confuso e me acertou com a espada! Tá vendo, gente? Eu falo isso pra vocês. Às vezes eu fico muito animado. Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado. Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Mas agora falta o meu equipamento! E qual que você vai pegar? Eu vou pegar na sala dos disfarces. Vem aqui! Vem aqui! A gente pode enganar o monstro! Se o monstro aparecer aqui, eu falo que eu não sou o Lucas! Olha só! Tá vendo? Eu tô parecendo agora o aventureiro branco! O único problema é que o monstro não gosta de ninguém, né? Então com certeza ele também não vai gostar de mim! É melhor ser o aventureiro azul! Uau! Olha só o que que eu achei! O quê? Se o monstro aparecer, eu pego essa bola assim e faço assim nele! Olha só que bola legal! Eu acho que vai funcionar, louca! Sem certeza eu vou pegar as duas! As duas? Sim, hein! Se o monstro aparecer, eu pego a bola e faço assim nele! E pego a outra aqui e faço assim! E aí pego a outra também e faço assim! E faço assim! E assim! E pego a outra bola assim e faço assim também! E pego essa daqui e jogo assim! Gostou, Rony? Eu acho que vai dar certo! Rony? Aqui embaixo! Cadê o Rony? Ali! Ali! Onde? Pra trás de você! Onde? Vem! 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 Rony! O que você tá fazendo aí embaixo? Não é hora de descansar! A gente precisa enfrentar o monstro malvado! Lucas, eu acho melhor você levar só uma bola! E toma cuidado pra que lado você tá jogando ela! Tá bem! Vamos atrás desse monstro agora! Muito bem, gente! Vamos criar agora o nosso plano! Plano! Rony, quando o monstro aparecer, você assusta ele com esse ratinho aqui, tá bom? O que foi isso? Não sei! Acho que foi o vento! Tinha alguém ali, Lucas! Alguém aqui atrás? Tinha! Até parece, né, Luiz? Para de enrolar, gente! Aqui é nosso esconderijo secreto! Rony, você assusta um monstro com esse ratinho e eu jogo a bola nele assim! Não, eu tô vendo! E aí... Ué! Aqui é alguém! Eu ouvi um barulho! Rony, para de fazer barulho! Eu acho que é os passarinhos que estão aqui! A gente tem que criar... O plano! O plano! Então, depois que eu jogar a bola no... Agora não fui eu! Nem eu! Nem eu! Foi você, aventureira vermelha? Não! Foi você, aventureiro azul? Não! Foi você, aventureiro verde? Eu acho que não! Eu não tô entendendo mais nada! Quando o monstro cair com a minha bolada, você vem com a picareta do Minecraft e acerta ele também! Entendi... O monstro! O monstro! Eu vou me esconder no meu quarto de brinquedos! Ai, Lu! Desde o começo eu já sabia que era um cenário! Gente, tá 1 a 0 o monstro! Mas a gente precisa detê-lo antes que a cidade acabe! Toda a população da cidade sumiu! E a gente precisa vencer esse monstro! Preparados? Sim! 1, 2, 3, 8, aventureiros! Vamos lá! Vem aqui, monstro, que a gente te pega! Ih! Ele sumiu já, gente! O monstro é o Gasparzinho! Ele fica invisível! Então ele pode estar aqui! Ele tá aqui! Vem aqui que eu te pego, seu monstro malvado! Vem aqui que eu te pego! Eu te pego aqui! E eu vou te dar um chute! Toma isso! E mais isso! Eu acho que ele me acertou! Tem certeza? Sim, ele me acertou! Eu tava aqui, ó! Eu não acredito! Eu acho que ele fez assim! Eu não sei o que aconteceu! Agora ele me acertou! Não acredito! Ele me acertou bem no bumbum! Acho que a gente precisa resolver esse mistério agora! Muito bem, gente! Agora todos os aventureiros aqui precisam da ajuda de você e de casa que tá assistindo a gente! Se vocês encontrarem alguma coisa de diferente ou muito estranha aqui atrás da gente, avisem pra gente! Beleza? A gente precisa muito da ajuda de vocês! Aventureira azul! O que foi? Eu acabei de ver uma coisa muito estranha! O quê? Muito estranha! O quê? Você! Ah, tá rindo de mim! Aê! Aê! E eu acabei de encontrar uma coisa muito fedorenta! Fedorenta? Sim, muito! O quê? Você! Tá vendo? Quis implicar comigo! Aventureiro verde, chega de gracinha! Vamos atrás desse monstro agora! A gente precisa explorar a nossa cidade daqui de Zânia! Cai pra cá pra gente explorar a cidade! Vem! Cai pra cá pra gente explorar a cidade! Vem comigo! Tá bom! Ai, meu Deus! Esses aventureiros são muito atrapalhados! Rony! Não é pra cair de verdade! É só pra me seguir! Mas eu ensaiei a semana toda! Oh, meu Deus! Vem comigo, todo mundo! Ele pode estar por aqui! Cuidado! Temos que seguir o plano! O plano! Gente, eu acabei de ter uma ideia! Que tal a gente se separar pra poder encontrar o monstro? Isso nunca tá certo! Ô, Lucas! Mas é melhor porque a cidade, ela é gigante! Então a gente precisa se separar pra poder encontrar o monstro! O primeiro que encontrar o monstro, dá um grito bem alto pra avisar os outros aventureiros! Beleza? Beleza! Aventureiro verde, vai por ali! Aventureira vermelha, vai por ali! E eu vou explorar por aqui! Vem, Luiz! Só vai sobrar nós dois aqui! Se aparecer algum monstro, eu vou gritar muito alto, tá bom? Vai gritar muito alto? Vem comigo, sim! Muito alto! Eu vou gritar muito alto! Aham! O que foi, Luiz? Então olha pra trás! Por quê? Olha pra trás, Lucas! Tem alguma coisa aqui atrás! Aham! Deixa eu ver! Tem não! Tem sim! O quê? Tem sim! Tem certeza? Tem desse lado aqui, Lucas! Aqui? Aqui! Cadê? Tem não, é só o teatro! Não tem nada aqui! Você é muito atrapalhado, Lucas! Por quê? Olha pra trás! Deixa eu olhar, peraí! É o monstro! É o monstro! Corre, Luiz! Corre, Luiz! É o monstro! É o monstro! Monstro! Monstro feio! Ele vai me pegar, Luiz! Corre, Lucas! Luiz, ele vai me pegar, Luiz! Sai daqui! Ai, ai, tô cansado! Ai, 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 ai! Ai! Cansei! Você viu como é que o monstro era feio, Luiz? Ih, é muito feio! Ih! Tchau, monstro! Tchau! Tron slay! Aventureiro verde! Aventureira vermelha! Cadê vocês? Aventureiro verde! Cadê você, aventureiro verde? Eu já tô muito cansado! Ai, ai, ai! Cansei! Peraí, monstro! Eu acho que o monstro cansou também! Calma, monstro! Respira um pouquinho! Pede um tempo! Vamos descansar aqui um pouquinho! A gente já correu tanto! Eu tô muito cansado! E até agora, nada do aventureiro verde! Cadê o aventureiro verde? Eu tô aqui! Aqui onde? Aqui! Rony! Você tá aí! O plano! Cadê o rato? Aqui! Joga nele o rato! Pega o rato! Ele se assustou! Deu certo! Toma isso! Joga a bola! Gi, cadê você, Gi? Eu tô aqui! Agora pelos poderes do amor! Pelo poder do amor! Pelo poder do amor! Uau! Derrotamos o monstro malvado! Todo mundo aqui! Um, dois, três! Os aventureiros! Ué! Mas eu acho que ele deixou alguma coisa ali! Gente, o que será isso? É muito bonito! Peraí! Uau! São pedras preciosas! Olha isso, gente! Uau! E após derrotarem o vilão, depois de uma batalha épica, o monstro deixou uma pedra do poder que dava superpoderes! Essa pedra transformou a aventureira vermelha na sereia aquática! O aventureiro verde no supercafanhoto, o aventureiro amarelo no menino flash! E o aventureiro azul no supercafanhoto! E assim, os Aventureiros Heróis nasceram para proteger vocês de todos os perigos! Derrotamos o vilão! E agora, vamos comemorar muito! Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal, se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, 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 se inscrevendo sem parar, inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Aqui no meu canal tem vídeo novo todos os dias, sete horas da noite! Ei, Aventureiros, olha o que aconteceu com a gente! Super Foca! Sereia Cótica! Super Gafanhoto! Menino Flash! Muito bem, gente! Eu acho que eu descobri o que aconteceu! O vilão deixou pedras que dão super poderes pra gente! Mas imagina só se essas pedras caem em mãos erradas! A gente precisa esconder essas pedras aqui! E agora nós somos os Aventureiros Heróis! Vamos procurar um esconderijo secreto pra gente colocar essas pedras do poder! Finalmente escondemos as pedras do poder no lugar mais secreto do mundo! E eu garanto que nenhum vilão vai conseguir encontrar e usar os poderes pro mal! Porque no final da historinha, o bem sempre vence o mal! E o Aventureiro Azul se transformou no prefeito da cidade Kidzania e a sua primeira ação como prefeito foi liderar os Aventureiros para proteger a cidade Kidzania para sempre! E o mais legal dessa historinha, em agradecimento ao Aventureiro Azul, um grupo de ferreiros construtores criaram um presente para ele! Uma estátua gigante em tamanho real do Aventureiro Azul para colocar no centro da cidade Kidzania! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Eu amei gravar esse vídeo! E olha só, eu me tornei prefeito da cidade Kidzania e ainda ganhei uma estátua minha gigante! Ele parece muito comigo! Olha só, deixa eu levantar ele aqui! Acho que eu não consigo, é muito pesada, Luiz! Basicamente, eu amei muito a homenagem que fizeram para mim! O Aventureiro Azul e todos os outros Aventureiros vão proteger a cidade Kidzania para sempre! Podem contar com a gente! E se você quiser conhecer a cidade Kidzania também, é só você vir para São Paulo! A cidade Kidzania fica dentro do Shopping Eldorado! E o mais legal de tudo, você pode conhecer a Kidzania junto com os seus amigos da escola! Porque aqui dentro, aceita passeio de escola também! Conta para o seu professor, conta para os seus amigos da turma, conta para os seus pais também! Para todo mundo conhecer a Kidzania juntos! Com certeza vocês vão se divertir muito aqui! Eu vou deixar todas as informações da cidade Kidzania na descrição desse vídeo aqui! Eu estou muito feliz de ter me tornado prefeito da cidade Kidzania! E quando você vier para cá, você vai conhecer uma cidade para criança de verdade! Aqui tem corpo de bombeiro, aqui tem delegacia de polícia, aqui tem hospital e muitas atividades para você fazer brincando e se divertindo! Com certeza essa é a melhor forma da gente aprender as coisas! Brincando, se divertindo e aprendendo muito! Esse é o meu decreto como prefeito da cidade Kidzania! Toda criança que vier aqui vai ter que aprender um monte de coisa se divertindo muito! Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Ei, aventureiro azul! Vamos brincar junto também! Vem comigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Tchau, amigo!